Olha aqui ó, apareceu alguma coisa ali, graças a Deus. Olha. O que será que é? Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje a gente vai dar sequência no vídeo que a gente passou ontem para vocês. Quem está acompanhando viu o vídeo de ontem. A gente está aqui na propriedade do seu Jaime. E dentro desse oco, dessa árvore, a gente encontrou um baúzinho com uma pistola dentro e com duas chaves. E essas duas chaves, uma era do baú, a outra a gente não sabe. Portanto, a gente vai dar sequência para o Ladecar. Vamos ver se a gente consegue encontrar o lugar onde vai essa outra chave. E o outro baú, outra caixa de joia, alguma coisa. Alguma coisa nesse sentido tem que ter, porque para mim aquilo ali é uma pista. E vocês sabem que essa propriedade é mal assombrada, aparece assombração. Então, uivo de cachorro e sombra de cavalo. É uma coisa assim que ninguém consegue entender. A gente vai continuar nossa exploração hoje para ver o que a gente consegue resgatar nessa propriedade. Quem não é inscrito no canal, por favor, dá uma força para nós. Todo dia temos, quase todo dia pelo menos, a gente tem conteúdo novo, inédito para vocês. Cada dia mais as nossas aventuras aí. Quem não conhece esse cachorro, fique conhecendo. Esse aqui é o Faísca, caçador de tesouro. Esse cachorro fareja ouro de quilômetros. É um cachorro que tem um faro aguçado aí. Como diz o Jim, ele tem uma radiestesia esse cachorro aqui. Né, hein, Diovéio? Você tem uma radiestesia natural da... Ó, já deve ter farejado um ouro, alguma coisa. Já sai procurar aí. E quem já é inscrito no canal, comenta aí, por favor, o que vocês estão achando do canal. Da onde que você está falando, dá uma força para nós aí, que a gente depende muito de vocês. Então, agora, sem mais enrolação, vamos explorar essas propriedades aí. Vamos ver, nós achamos esse tesouro aí. Essa assombração aí, o que está acontecendo nessa terra aí. Pegamos o sinal aí, chega aí, cara. Chega aí que a gente pegou um sinalzinho aqui. Vem, Faísca. Olha aqui, gente. Não parece aquele... Como que é o nome daquele bicho lá, que só tem um zóio? Não é um ciclope não, né? Já não lembro mais o nome. Mas tem um bicho que só tem um zóio, ó. Igualzinho a bocona aqui, o zóio. Mas o que me interessa é o que está aqui debaixo da terra. É, Faísca. Carniça? Não, né? Mais um raizal. Tchau. 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 Pagou uma coisa ali. Esse barulho quando faz Eu não gosto, hein, gente Olha Saiu ali, mas Mas deu uma bordoada Olha aí, faz O que eu achei aqui, ó Vem aqui pertinho do pai Vem Você não tá na carniça não, né, seu safado Ainda bem que é ferro, gente Que eu dei uma cacetada aqui Que se fosse Alguma peça mais sensível Tinha quebrado, faz parte, gente Eu quebro bem pouca coisa, sabe Quase nada Eu não quebro, eu tenho cuidado, mas Quando pega um raizal, você vai e taca Pra quebrar a raiz, ó Olha, gente Não há de ver que esse aqui é bronze Eu ia falar que esse aqui é ferro, mas esse aqui é bronze Vai fazer o polimento na peça, né Vocês estão vendo? Olha o brilho Olha o brilho disso aqui Esse aqui é bronze, um cavalo de bronze Eu achando que era ferro Eu vi que amarelou ali, ó Que eu bati Olha, imagina fazer o polimento dessa peça Fica linda, linda, linda Show de bola Ó, é bronze mesmo, ó Da onde que ferro a gente consegue Consegue trabalhar assim Tá aí, ó Sensacional achado Um cavalinho De bronze aí, ó Podemos se falar que achamos um cavalo de ouro enterrado De ouro não, bronze Vamos dar sequência nessa caçada É um paesquinha, velho Acho que foi a interferência da pá É, a interferência da pá Essa pá é muito grandona Ia falar, ó, um buraco, ó Aqui não é pá não, ó A pá tá longe, ó Aqui tem coisa Ah, mas pode ter certeza que aqui tem coisa Vamos só ver o que que é Enquanto isso, faísca com a migalha Se virado num dinossauro, bicho, velho Ó, pra vocês verem, ó Mais uma Mais alguma Aqui não vou mexer porque tá na cela Aqui é mato também Ó Ah, um buraco aqui, câmera, ó Olha, olha ali, ó Olha aqui, gente, ó Ó o escondido aqui, ó Dentro do buraco Olha Olha Vamos passar uma parede pra ver se tem alguma coisa lá dentro Sabe que eu não gosto de enrolar, né Já vamos direto no assunto, já Deixa a cama caixinha ali Vamos ver aqui Ó Não tem nada Vamos direto pro assunto, ó Aqui que tá o bicho Aqui o bicho E olha Tem um negócio pra colocar a chave Muito provável que seja aquela outra chave daqui A gente achou junto Não, mas tá aberto Não é pra ser, então Olha o que que eu achei aqui dentro, aqui, ó Olha aí, ó Vocês sabem que eu não gosto de enrolar Eu já mostro pra vocês logo de cara O Nokia Será que é aqui que liga ou é aqui em cima? Eu não lembro, gente Pra mim que é aqui no vermelhinho, que liga Bom, mas enfim Tipo, ele já achou alguma coisa ali dentro, ali, hein Achou alguma coisa, hein, tio, velho Nós já vamos aí Vamos ter que dar uma olhada e baixar a árvore Ele tá cavucando e baixando a árvore ali E falejando Então tá aí, ó Um Nokia, aqueles antigos, ia falar um Nokia lanterninha Não é lanterninha, porque esse é antes da lanterna Nem lanterna tem Ó Ele disfarça e volta aqui, ó Ele vai lá e volta aqui Alguma coisa tem ali Pra quem não conhece, esse cachorro é caçador de tesouro Olha aí, ó Aqui dentro tem um maquinário Ah, esse maquinário acho que é pra essas coisas aqui Quer ver, ó Vamos guardar o celularzinho Alguma coisa tem esse celular aqui Eu acho que aqui, ó É Dá um, dois dias de corda aqui, mais ou menos Mas de enrolado pra tocar? Tocou Mas até sono Dá vontade de rodar com a mão aqui, ó Vamos Tocando a musiquinha bem devagarzinho Olha aí, ó Alguma coisa oriental, né? Bom, vamos parar de se enrolar e vamos trabalhar mais um pouco aí Eu quero passar o aparelho debaixo dessa árvore aqui Pra ver o que que tem aqui Já volto com vocês aí Bom, aqui não tem nem como tampar o buraco, né, gente? Porque Não tava enterrado Vamos colocar umas polinhas aí Só pra não entrar bicho aí dentro E já tô voltando aí já, aí, jovem Já tô chegando Eu sei que você achou alguma coisa aí, ó Pra vocês verem, ó Esse cachorro é caçador de tesouro, gente Eu vou passar aqui só pra garantir, ó Ó Barrinha cheia, ó Barrinha cem por cento cheia O índio velho achou alguma coisa aqui Deixa eu deslizar Vamos ver o que o índio velho achou Vamos primeirar Olha aí, ó Alguma coisa aqui, ó Será que é isso aqui? Vem aqui, índio velho Vem aqui É isso aqui ou não é? Dá uma É isso aqui ou não é? E ele fica tudo faceiro Ó, ficou a marca do tempo ali, ó Ele fica tudo faceiro Quando a gente Quando a gente vai no No achado dele Na hora de ver que o cachorro Achou um camelo aqui, gente Enterrado, ó Parece, né? Ó uma lhama Quem que vai se Se prontificar aí, ó Bolívia Que é boliviana Nós já sabemos Vamos ver o que tem dentro aí Nossa, mas não tem nada, gente Eu não tô dando sorte Eu já achei umas caixinhas aí, mas A maioria das caixinhas Sem nada dentro E essa aqui Mais uma aí, ó Mas muito bonita Por sinal, né? Show de bola, né, gente? Um achado do faísca aí, ó Pra não dizer que ele só vai na carniça Ele achou uma lhama aí E agora vai comer um Galinho verde aí Pra manter aquela dieta dele, né? Porque ele é todo fitness Esse cachorro, velho É natural, né? Pegamos um baguado No sinal aqui, gente E esse aqui Vamos ter que cavucar o bicho Deu um sinal bom aqui faísca Achamos algum sinalzinho ali Que a gente não filmou Porque muito pedaço de arame Muito Que esse prego de dormente Pegou na peça aqui Do jeito nenhum O saci de perna Não Só raiz Deixa eu pegar o faísca chorando Tá lindo Alô, como é? Quanto mais bate Parece Que mais raiz aparece Não gostei de sapar aqui não Muito Olha Não consegui afiar ela ainda Não estou gostando Dessa pá não Prefiro minha pazinha mesmo Olha o pessoal Que é sortear Mas Sortear outra coisa Olha aqui Apareceu alguma coisa ali Graças a Deus Olha O que será que é? O índio já vai começar A cavucar Alguma coisa ali Pode ter certeza Quando ele começa desse jeito É só ficar atento nele Olha Pedrona azul parece, né? É uma pedra mesmo Aqui é muito desassado Vou mostrar pra vocês Deixa eu vir no lugar Que caiba aí Pelo menos Aí, ó Aí, ó Estamos livres Dá um suador Pra fazer um buraquinho Desse, gente Ficando velho Precisa tomar meu chá de novo, hein? Seu Pedro foi embora Do Brasil Olha aí, ó Ah, eu não sei o que que é É uma pedra Tipo um granito Mas aqui Parece que ele tem meio que um Uma Uns pigmentos amareladinhos Não sei se a câmera vai conseguir captar Esse pigmento amareladinho Mas Parece ter pó de ouro Não sei se Se é isso mesmo ou não Mas Enfim, tá aqui, ó É um bonecão, ó Bem narizudo O bicho, velho Parece até o Jack, ó Nariz de Roubar o oxigênio Aí, ó Olha o tamanho da napa Do bicho, velho E a bocona do bichitão Tá aí, ó Tá de olho em vocês aí, ó Manda um abraço pra ele aí E show de bola Tá aí o nosso boneco Aparentemente uma prata Pelo ID que bateu ali no aparelho Uma prata com pedra aí Uma obra de arte, né, gente? Vamos dizer assim Tá aí, ó Mais um resgate Pelo Jack Charles aí E vamos dar sequência Nossa caçada Olha aqui, ó Achamos um pedaço De cimento aqui Mas Vamos ver Se o sinal pegou Olha aí, ó Levanta rápido assim Por causa de Namida, né? Cobra, aranha Olha aqui, ó O nosso achado Tá aqui, ó Ó Bem macetado ali, ó Nossa, que peça bonita É, é gratificante A gente resgatar Essas peças aqui, gente Essas aqui são coisas Que nunca mais ia Só ia se aprofundando Mais na terra aí E sem o aparelho aí Sem a ajuda do aparelho Nunca mais a gente Ia localizar essas peças Ó Ó, por dentro Ó, que boniteza Uma porcelana aí, gente Com molde Totalmente Revestido no bronze, hein? Totalmente revestido no bronze Sensacional de peça, hein? Peça linda, gente Mais um porta-joia aí Um porta-objetos Sem Sem objeto dentro, hein? Seja o que for Essa assombração aí Gostava de joia Ou deve ter muita joia Nessa propriedade Escondida E esses aqui são os sinais E a gente não tá conseguindo Chegar na joia Não sei se de repente A gente tem que vir à noite aí Pra quem sabe Falar com a assombração Se for preciso A gente vem também Tá aí, ó Mais um resgate Sensacional aí Vamos Dar sequência Na nossa Na nossa caçada aí O índio velho Colocou a patinha Pra cima lá, gente A gente tem que ir lá Fazer uma exploração lá Porque, ó Ele não sai de lá Ele tava farejando Ah, agora você vê Alguma coisa Ele localizou lá Já vou lá Vou passar o aparelho lá Porque você sabe Que esse cachorro Não é desse mundo Ó, ele fica bem aqui Ele tava Aonde 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 Olha aí, ó Pegou um sinal aqui Pegou um sinalzinho Bem onde ele tá aí Bem aqui Deixa que o pai trabalha agora Já fez tua parte Deixa que o pai trabalha E o que que é esse negócio Isso aí É, alguém anda perdendo as cuecas aí Tá aí, ó Segura, apazona Apazona do Jack Mas, gente Mas eu tô pegando Um raiz alto Uma dentro Que até onde não tem árvore Tem raiz Ó, não tem nem árvore Aqui perto Tem umas raizões Tem umas raizões Cristo Que coisa, gente Isso aqui não é uma Olha, apareceu alguma coisa Ufa Olha aqui, ó Tá louco, faz Quase que eu Quase que eu morro Que índio, velho Tá louco Mas que nós achamos O caboclo enterrado Que nós achamos O caboclo enterrado, ó Achamos um soldado Enterrado, hein Gente do céu Um soldado Daqueles Da realeza Enterrado, aí, ó Que legal, hein Um soldado Da realeza Enterrado, aí Tá aí Tá aí O bicho, velho Material de ferro Pintado Show de bola, hein Vamos ver se tem mais alguma coisa No meio desse raizal, aí Ou não Um buraco pra frente E se esconder da chuva, gente Tá vindo chuva, hein O que você acha, hein Esse aparelho A gente não pode molhar Vai começando a chover Quero agradecer vocês aí Pela companhia Não vou se prolongar aqui Porque A gente se prolongar aqui Na propriedade A gente vai tomar chuva Vamos subir lá na sede Que a gente tem um aparelho Tem uma filmadora A filmadora também Essa aí não está com proteção Não pode molhar É um risco muito grande A gente deu os camarão As trovejadas feias aí E começou a dar aquela Aquela névoazinha Como a gente está aqui debaixo Aqui Não está caindo nas paletas Mas quando vim Pra pegar mesmo Nós vamos sofrer Então Quero agradecer Cada um de vocês aí Pela companhia Né, Faiscão? Vem, vem, vamos dar um tchau Para o povo aqui Ah, mais capaz que não Então vem aqui No colo do pai Vamos dar um tchau Para o pessoal Diga muito obrigado Diga, diga Repita comigo Não repete nada não Quero agradecer vocês aí Pela companhia Pedir quem não é inscrito Que se inscreva No nosso canal Dá uma força para nós Dá o seu joinha aí Que é de grande importância E a gente se der Uma arage aqui Vamos dizer assim A gente Tenta né Vamos pousar aí Porque a casa é longe Não vamos poder ir para a casa Hoje mesmo Vamos pousar E vamos ver Se a gente faz um detectorismo amanhã Se tiver bom o tempo Para a gente tentar localizar A caixinha Porque a gente trouxe a chave O Zeca fez o teste Na caixinha de música Não é a chave Que a gente achou Não é a chave Daquela caixinha Vamos procurar Vamos continuar procurando aí Nem que seja Pelo menos mais uma Mais uma caçada aí Para valer a pena aí E tentar Localizar essa caixa de joia aí Ou esse tesouro Essa panela de dinheiro A gente desconfia que tem Então Até uma próxima aventura Se Deus assim permitir Tchau 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 Tchau